Me liga quando quiser, joga a conversa fora Sobre a vida, sexo, sonhos, clichês Pra quem insiste em brigar, meu bem, não vá embora Maior que o meu orgulho é a saudade de você Somos feitos um pro outro, fazemos dar certo Imaginei a nossa vida bem longe daqui Enfrento os revés com você por perto É que sem você aqui não tem graça pra mim O que seria da gente se eu dissesse que te amava antes? Talvez em outra encarnação fomos amantes Fodendo por toda casa, gozando frustrações Louco se completa e não entenda em relações Me diz o que fazer com toda essa química Ao me ver chegando, o teu olho brilha Se pergunta o porquê, não consegue explicar Por uma olhada você fica sem eu sequer te tocar Saudade Já que tá aqui, passa na casa dela Já faz um tempo, então convence ela Por mais que a gente negue, só existe um A vida é muito curta pra um amor comum Saudade Já que tá aqui, passa na casa dela Já faz um tempo, então convence ela Por mais que a gente negue, só existe um A vida é muito curta pra um amor comum Vem, então meu bem, esquece dos problemas Já tô entregue, não vou resistir Tiro o sutiã e essa calcinha de renda Por mais que o tempo passe eu vou estar aqui Apesar de me deixar por aí Me cativa e some Sua intensidade me dá fome Sussurra o meu nome E me diz onde que eu posso te ver Mostrar tudo aquilo que eu posso fazer Porque se não for você, não tenho pressa Vou deixando a vida me levar em outros copos Te procuro Me perdendo pra te encontrar Chega de promessas, você é tão difícil Mostra teu sorriso, me lê como teus livros Chega de promessas, meu Deus, é tão difícil Mostra teu sorriso, me lê como teus livros Saudade Já que tá aqui, passa na casa dela Já faz um tempo, então convence ela Por mais que a gente negue, só existe um A vida é muito curta pra um amor comum Saudade Já que tá aqui, passa na casa dela Já faz um tempo, então convence ela Por mais que a gente negue, só existe um A vida é muito curta pra um amor comum Vem Então meu bem, esquece dos problemas Já tô entregue, não vou resistir Tira o sutiã e essa calcinha de renda Por mais que o tempo passe, eu vou estar aqui Então meu bem, esquece dos problemas Já tô entregue, não vou resistir Tira o sutiã e essa calcinha de renda Por mais que o tempo passe, eu vou estar aqui Chega de promessas, você é tão difícil Mostra teu sorriso, me lê como teus livros Chega de promessas, meu Deus, é tão difícil Mostra teu sorriso, me lê como teus livros 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 Chega de promessas, meu Deus, me lê como teus livros